Comportar é uma outra maneira de ver a vida. Já tá gravando? Cine Vitor, os bastidores do Curta Volta para Casa. Lima, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. E eu acompanhei esse projeto, sou muito amigo do Diego, e desde o começo do projeto ele contou que ele queria o Lima Duarte no elenco. Ele sempre pensou em você para esse roteiro. Eu acho muito bonito, eu li o roteiro, acho bem comovente. Então como é que é para você participar desse Curta com o Diego, fazendo esse papel que também é, que acho que emociona e vai emocionar as pessoas quando a gente tiver a oportunidade de ver o filme? Eu gostei muito do roteiro também, achei bonito, fui convidado. Se eu não tivesse gostado, não faria, porque não há nenhuma razão para fazer nada se não me agradar pessoalmente e profundamente. Eu não tenho mais interesse em fazer nada, as coisas importantes que eu tinha que fazer já fiz. Agora só se o Manoel de Oliveira voltar aí e quiser fazer um filme. Aí que bom, hein, Mané? Mané, ele era muito engraçado, Mané. Mané, volta aí, vamos fazer filme. Ele tinha um roteiro de um filme sobre... de uma história do Machado de Assis. Ele fez o roteiro, vou filmar com você e a Fernanda do Montenegro. Infelizmente, ele morreu com 104 anos. Eu já quis ir a Portugal ver se encontra esse roteiro para comprar, para fazer o filme. Depois que o Fernando é muito querido, amiga minha, e a gente íamos nos divertir fazendo um filme que foi bolado pelo Manoel de Oliveira. Mas o que eu tenho a dizer de hoje e de ontem e de amanhã é isso. Então, gostei do roteiro. Espero que as pessoas se emocionem, compreendam, se comovam. E que dêem um passo no caminho da delicadeza, da compreensão humana. Isso é o que me interessa. Bom, eu fazendo uma pesquisa, você tem mais de 40 filmes, muitos trabalhos na TV. E agora você vem no formato de curta-metragem também, que a gente vê muito em festival. Como é que é para você hoje também trabalhar com essa nova geração? Você que vem de tantos trabalhos marcantes também. É bom, estou aprendendo com eles todo dia como é que é a tecnologia agora, como é que é o equipamento, de que maneira, e como ele vê as coisas. Já perguntei para ele qual é a, se pode dizer assim, a caligrafia que você vai usar para esse filme. Ou tem umas ideias, histórias de um velho que fica à espera de alguém que não virá nunca, porque ele está só. Mas levam ele para ver a antiga casa dele, que também não existe mais. Tem um prédio ao lado. E ele, enfim, tem que chegar à conclusão de que está irremediavelmente só. Como terminaremos todos. Não se iludam. Só. E com sua consciência, com seu passado, com as coisas que você fez, posto que eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, vivo dele, não é? E vou levando, gostei do roteiro, espero, insisto, que as pessoas vejam, se comovam e compreendam o que é e como se aborda verdadeiramente a solidão. Agora, tem uma coisa do Fernando Pessoa que eu adoro, adoro um monte de coisa. Então, o Fernando Pessoa também, como todos, que diz assim, é um curta-metragem. Então, a propósito de um curta-metragem, eu digo com o Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade como são vividas. Por isso, existem momentos inesquecíveis, pessoas incomparáveis. Olha, muito lindo isso. Obrigado pela entrevista e vamos ver mais agora os bastidores do curta. Ação! O curta a volta pra casa, ele surgiu de uma vontade de falar sobre a terceira idade. Eu tive um pai idoso, então a minha vida inteira eu cresci com um pai velho e eu chamava ele, inclusive, de meu velho. Então, eu acho que esse tipo de pessoa, a gente fala muito pouco sobre idoso, a gente fala muito pouco sobre as questões e a gente fala muito pouco sobre memória. O filme, ele traz um resgate da história da cidade de São Paulo através da memória de alguém que está perdendo a memória. Então, além de a gente falar sobre solidão, a gente falar sobre modernidade e foi mais ou menos assim que surgiu a ideia. Já que o meu povo vem me buscar aqui. É, espera ele aí, já é aquele... Vem. Eles vêm. Essa ideia surgiu junto com o Guilherme Rodio, que eu já tinha trabalhado no filme Sal, e ele também fez uma participação no Segredo de Davi. E a gente conversando, a gente teve essa ideia juntos e de cara a gente pensou quem poderia fazer esse papel e a gente nunca teve outra ideia que se não Nima Duarte, por que não, né? E que é um ator que está com 89 anos já. Então, a gente pegou, chamou alguns amigos em comum, conseguiu que ele lê esse roteiro, ele gostou muito. E a gente está aqui fazendo um curta muito bonito, muito sensível. E é isso. O filme conta a história de um senhor, que é o seu Plínio, que ele mora numa casa de repouso, e ele faz amizade com um jardineiro que trabalha no local, e juntos eles vão resgatar um pouco da sua história, da sua memória, e descobrir muito mais sobre eles mesmos. A gente está rodando agora em fevereiro, o filme deve ficar pronto lá para abril, e vai fazer sua carreira em festivais. É muito difícil ver um curta do Lima Duarte, que é um ator que já fez muitos e muitos longas e é conhecido de todo mundo. Então, a gente ficou muito feliz do Lima dar essa importância para o formato, porque o curta-metragem é um formato que o Brasil tem excelência, a gente fez grandes curtas-metragens e faz, só que hoje em dia o curta-metragem tem sido desvalorizado, então eu acho importante a gente sempre resgatar esse formato, que é tão especial, que permite que a gente experimente, que a gente saia da nossa zona de conforto, faça coisas diferentes. Eu acabei de vir de um suspense e fazer um drama mais humano, mais realista. O curta é muito legal para você poder experimentar isso como artista, como diretor. e, enfim, que tenha sua carreira aí pelo mundo. Oi, meu nome é Guilherme Rodio, estou aqui no Cine Vitor para contar essa história do A Volta para Casa, esse curta-metragem que eu estou fazendo com o Lima Duarte. Esse curta nasceu de uma viagem que eu estava fazendo de carro, eu e o Diego, que é o diretor. A gente estava indo para o interior para ver uns festivais de cinema, a possibilidade de fazer um festival. E aí eu pensei nessa história, vinha matutando ela e chegou no carro e eu dividi a história com ele. Ele falou, puta, essa história eu acho que dá um curta. Você não quer escrever o argumento e aí depois a gente vê como é que fica e de repente se dá para fazer? Aí eu escrevi o argumento e passei para ele, ele roteirizou e hoje a gente está aqui podendo gravar. E é uma honra, a gente está super feliz com isso. Bom, o filme A Volta para Casa, ele fala do seu Plínio e do Anselmo. É uma amizade entre duas pessoas que convivem numa casa de repouso. O seu Plínio é um idoso que está morando nessa casa já há alguns anos e ele é muito inspirado em algumas pessoas da minha família, meus avós que estiveram em casas de repouso e passaram por situações de senilidade, Alzheimer e tal. E o Anselmo que é o jardineiro da casa de repouso e eles fazem uma amizade. E aí tem um feriado em que os idosos estão sendo levados pelos familiares para viajar, para ir almoçar fora na Páscoa. E o seu Plínio fica esperando, esperando, esperando e ninguém aparece. E aí o Anselmo vendo aquilo, resolve oferecer uma carona e fala, não, eu vou levar o senhor para casa. E o resto eu não posso contar, senão é spoiler. Tem um mapa da cidade inteira aí, senhor. Aí? É, hoje em dia ninguém precisa saber mais o caminho de casa, não. Agora, ninguém lembra de mais nada. Putz, está sendo incrível, cara, porque o Lima Duarte, é muito legal, o Lima Duarte foi o primeiro ator, e na verdade o único ator que a gente pensou para esse filme, já no primeiro dia, dentro do carro, a gente falou, mas se o Lima Duarte fizesse, imagina? E o lugar, essa casa de repouso que a gente está fazendo aqui, foi também a primeira locação que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo o argumento. Então, foi um sonho, né, a gente conseguir os recursos, né, da SP Cine através do edital e também a locação e o Lima, que é esse ator fantástico, uma puta história de cinema, muita experiência, muita generosidade de participar de um projeto de baixo orçamento com uma guerrilha, né, uma galera trabalhando aqui para fazer esse filme acontecer. Então, foi uma honra muito grande ele poder estar com a gente aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto